Hum Tá pica Eu comecei a dar com 19 anos, 3 anos depois tenho mais de 1 milhão, simples assim Mas queira de rir na vida é sete Sabe qual o problema? É que eu tenho problema? Então a maioria das pessoas vai pular esse anúncio Se você for uma das pessoas que vai clicar no botão É com você, resultados diferentes exigem atitudes diferentes Botão azul, pular seu p*** Já parei né? Já tá agudinhando né? Oi gente, tudo bem? Pra ficar rico Você só precisa ter dinheiro É isso mesmo, eu não tô louca, eu não tô louca, eu não tô louca, eu não tô louca Agora falando de milionários Mais de 55% deles são milionários É verdade Menos de 20% recebem o erro Você não deve começar a se planejar caso queira fazer certo Isso é uma realidade distante da sua, tá? Ah, uma coisa que eu vejo que é muito comum é quando a pessoa ganha um aumento e passa a cagar mais também Gente, isso não tem lógica nenhuma É verdade Eu juro que depois quando você começar a ver o seu parro crescer, 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 crescer Ele vinha um desafio pra ver o que eu te desafio a começar Vamos cumprir esse desafio aí, caralho E ó, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E se você gostou do vídeo, deixe o seu like Que que foi isso daí?